O Rotweiler é uma raça de cães de trabalho, conhecida por sua aptidão para guarda. O Rotweiler trata-se de um cão inteligente, que necessita ser adestrado e socializado desde filhote. Devido a sua inteligência e versatilidade, a raça tem sido muito aproveitada em trabalhos diversos. 13. Os exemplares machos da raça costumam apresentar temperamento bastante dominante, portanto, sendo indicados para donos experientes e firmes. Além disso, a raça também é bastante territorial e desconfiada com estranhos, tendo grande aptidão para guarda residencial. 13. O casal de cães da raça Rotweiler é considerado um cão bastante equilibrado, que possui um instinto territorial muito aguçado. Ainda assim é uma raça tranquila com a família e muito apaixonada por seus proprietários. Outra grande qualidade da raça é a boa convivência com outros animais, contanto que da mesma forma como com a convivência com crianças, tenha sido socializado desde cedo.